Olá, bem-vindos mais a vez no meu canal. O vídeo de hoje é para falar, falar não gente, é uma fofoca, né? Porque assim, se eu vou falar da vida dos outros, da minha vida, da vida do baby, dos padrinhos do baby, é uma fofoca. Fofoca de última hora daqui do canal é quem são os padrinhos do baby? Pois é, a gente já escolheu quem são os padrinhos do baby e inclusive vai ter que vir da reação. Então gente, minha irmã vai bem baiana, sem ofender ninguém e minha sogra é baiana, então nada contra, tá? Inclusive a madrinha da criança é baiana, pensem nisso agora. Pois é, já deu um spoiler a nacionalidade da madrinha, né? Se é baiana, obviamente que é o quê? Brasileira. Pois é, vocês querem começar pela madrinha, eu quero começar pelo padrinho. Então, quando a gente escolhe padrinhos, a gente normalmente escolhe padrinhos com o sentido de, se acontecer alguma coisa connosco, são as pessoas que vão ficar responsáveis e vão tomar conta do nosso baby, né? Então a gente não pode escolher qualquer ser humano existente na terra, né? Para ficar com o nosso baby mais precioso, tem que ser o quê? Pessoas decentes. Nós, sendo um casal super internacional, a gente decidiu complicar a vida um pouquinho mais, porque assim a nossa vida já é pouquíssimo complicado, a gente decidiu o quê? Colocar um padrinho de cada nação, de cada lado o anciano, de cada país, de cada nacionalidade, é verdade, gente. Aqui a gente gosta de trabalhar com equilíbrio, entendem? Dois casamentos, um para cada família, dois padrinhos, um para cada lado, entendem? Que é para ninguém ficar triste, não acharem que eu comando, né? Tipo assim, porque eu podia perfeitamente, né? Escolher dois padrinhos do meu lado, né? E o que eu tenho que estudar, mas não sou uma boa esposa, eu gosto de tudo, eu gosto de viver um equilíbrio no relacionamento saudável e então eu, né? Falei que a gente deveria decidir por de cada lado, gente. Não acho bem quando os padrinhos são só do lado de uma das pessoas, não acho, não concordo e então eu queria muito que fosse alguém, não necessariamente que fosse brasileiro, gente, mas que fosse alguém escolhido pelo William, assim, podia ser uma pessoa portuguesa, que o William tivesse, tipo, muito carinho e muito respeito para essa pessoa, né? Por exemplo, ele poderia escolher a minha mulher, mas aí seria a minha também, gente, então não faria muito sentido, né? Mas pronto, desse baby, ele escolheu a mulher, eu escolhi o homem, até porque para mim seria muito mais fácil, por uma questão da logística também, da mulher em questão, já até de passaporte também, era importante, porquê? Porque uma das coisas que eu sempre falei é que eu queria batizar o meu filho na igreja nova de Santiago de Antas, né? Então, assim, ainda bem que todo o processo do meu casamento eu fiz aqui com o padre, a minha mãe cuida da igreja, então a gente é best friend forever porque eu quero batizar meu filho nessa igreja aqui, porque eu acho ela linda e maravilhosa, gente. Inclusive, eu acho ela parecida, né, com a Serra Dona, acho ela linda, 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 gente, tem uma arquitetura maravilhosa e, gente, não é a igreja onde eu fui batizada, mas é do lado, então, assim, dá a valer. Então, um dos critérios para os padrinhos teriam que se locomover para Santiago de Antas, então, assim, acho que também pesou um pouquinho na escolha, mas a escolha da madrinha foi do Ilen, obviamente, que eu aceitei, eu poderia falar que não, porque assim, imagina que eu não gostava dela, eu falaria que não. A sorte é que, assim, eu e minha cunhada, a gente é o único com carne, com unha, a gente se dá muito bem, a gente, muito para além da gente ser cunhada, da gente ser família, a gente é muito amiga uma da outra, a gente conversa desde o início, desde que a gente se conheceu, né, há 5 anos atrás, a gente sempre conversou muito, a gente sempre foi confiante muito uma da outra, a gente sempre desabafou muito uma com a outra, a gente não se fala todos os dias, quando fala a gente fala umas 20 horas, então, assim, é uma pessoa que eu confio a 100%, se me aconteça alguma coisa que o meu filho poderia ficar muito bem entregue, e como o Ilen disse, né, é uma pessoa que ele sabe que nunca vai faltar nada para o nosso filho, e então, por isso, a escolha é a irmã dele, por exemplo, eu já tenho uma visão muito diferente de padrinhos, o Ilen escolheu a irmã dele, eu respeito muito, mas por acaso, do meu lado, eu não tenho muito o exemplo da minha madrinha e da minha mãe, né, mas eu já falo sobre isso, e então, o Ilen escolheu a irmã dele, e foi um filme, gente, para a gente conseguir surpreender a minha cunhada, porque as caixas não dá para ser iguais, né, as caixas do padrinho, estava difícil de achar, até que eu encontrei que a minha ser hormonalista fazia caixas, sabem aquelas caixas de cabazes e tudo mais, achei bem legal, vou pôr um vídeo aqui a mostrar a caixa, e para além disso, a caixa tinha caixa de produtos sem lactose, o que seria ótimo, porque a minha cunhada é intolerante da lactose, então eu achei que super combinava, aí o balão eu escolhi Dinda, porque Dinda é muito brasileira, é uma coisa bem comum no Brasil, então ficou super fofo, no dia da entrega deu um perrengue lá com o porteiro do condomínio, que não queria deixar ela entrar, e pronto, enfim, mas depois no final deu tudo certo, e eu vou deixar a reação da minha cunhada aqui. Pesente para a Dinda! Você aceita ser a Dinda dessa criancinha que está tão esperando? Eu vou mandar para ela que ela pediu, que bom, viu, eles gostam muito de você, sabia que era muito especial, então o nome deles é a minha forma de trazê-lo mais pertinho de vocês. Gente, o batizado será em Portugal, será aqui em Famalicão, nem em Santiago Dantas, será no próximo ano. Se vai ser a meio do ano, ou em Junho, ou quando é que vai ser, a meio do ano assim, a meio da época, ou em Junho, vai depender muito, se o Iner vai jogar em Portugal, ou se o Iner vai jogar em outro país qualquer, vai depender muito dos campeonatos que a gente estará a jogar, porque tem campeonato que para em Novembro, depois volta, depois para em Março, aí por exemplo, se para em Março, dá para fazer a batizada em Março, se para só em Maio igual Portugal, só dá para fazer em Maio, então assim, vai depender de muita coisa, não é? Em relação ao Brasil, eu pretendo ir ao Brasil em 2023, se Deus prometi, se tudo der certo, mas não acho que faria sentido eu fazer o batizado lá, até porque o meu casamento católico eu já o fiz lá, então eu queria que o batismo fosse em Portugal. depois sim, poderemos fazer uma festa, sempre a dar uma festa, um churrasco, sei lá, já está alguma coisa para comemorar a nossa ida para o Brasil, mas realmente, para já virá só a Fernanda, da família do ídem, para o batismo, já será mais que o nosso casamento que não vê ninguém, não é mesmo gente? Está tudo certo. E pronto, nessa situação, a Fernanda virá para Portugal, para o batismo, e está tudo certo. Gente, é super fácil o processo, como ela é batizada a Igreja Católica, Crisma, tudo dá super certo. Gente, os documentos também são fáceis de arranjar. E agora, é óbvio que ela aceitou, gente, e ela não estava à espera, porque é óbvio que ninguém fica à espera, que a gente vai colocar padrinhos de nações diferentes, não é? É óbvio. Mas pô, agora vamos falar sobre o padrinho. O padrinho fui eu que escolhi, muito antes de eu sonhar estar grávida, falei isso 20 vezes, eu já tinha decidido o padrinho, inclusive ele era a minha opção A, B, C, D, e eu não tinha muitas opções para padrinho, porque depois assim, as opções de padrinho homens que eu tinha, ou eu segui a minha linha de amigos, ou assim, minhas pessoas muito próximas de mim, são minhas pessoas em comum com o Eden também, tipo o formigão, né? Tipo, quem sabe no futuro se eu tiver outro filho, o formigão não seja o padrinho do meu filho. Mas entendem, aí já seria um pouco do Eden também, porque é amigo em comum, sabem? E eu queria que o nosso primeiro filho fossem padrinhos separados, assim, cada um escolhia o seu, que ambos concordássemos. Então, é óbvio que o Eden concordou com a escolha, porque o Eden sabe de todos esses nós, dessa década de amizade que eu tenho com o João, e de tudo o que a gente, né? Já passou, já viveu, tudo o que o João já fez por mim. Por exemplo, uma das maiores alegrias que eu dei, a minha mãe foi escolher o João para padrinho, sinceramente. A minha mãe ficou muito, muito, muito feliz, porque a minha mãe respeita e gosta muito do João, porque realmente, gente. A minha vida toda, o João cuidou de mim, então, quando eu penso numa pessoa para cuidar do meu filho na hora que eu e o meu marido faltarmos, eu só consigo pensar no João, ele já estava à espera, né? Porque ele não é tonto, inclusive, assim, acho que toda a gente já sabia, ninguém ficou surpreendido, porque realmente, gente, é uma pessoa que faz parte da minha vida, a minha vida inteira, vai continuar a fazer. E vem a história da minha mãe e da minha madrinha, vem muito daí. A minha madrinha é a melhor amiga de infância da minha mãe, e as mães, no caso minha avó e mãe da minha madrinha, são melhores amigas da infância também, sabem? Então, assim, quando eu olho e penso em madrinha, eu penso numa segunda mãe e penso no quê? The best friend forever. Então, quando eu penso em padrinho, é óbvio que tinha que ser o meu best friend forever, porque realmente eu quero que o João seja parte da minha família o resto da minha vida, quero que ele seja presente o resto da minha vida para mim. A caixinha foi essa aqui. E no dia ele já sabia que iria receber o dia do aniversário dele, porque eu tinha dito que tinha uma surpresa para ele, e porque desde que eu contei que eu estava grávida, toda a gente já falava e referia-se ao meu filho como filhado dele, então assim, não foi surpresa nenhuma, então assim, eu já sabia que ele ia aceitar. E eu vou mostrar agora aqui, ah, foi no aniversário dele que eu leio o presente para ele, né? Então eu vou deixar aqui a reação. Olha, se ligou. Pensei. Oi amor da minha, amor. Olha a flor, é. É. Não está boi na pizza, não é? É. É. Será que eu gosto desse é certo? Posso? Não, tenho que tirar. Não, tenho que tirar o próprio. Não. Pessoal, não. Posso me segurar? Obrigada. Não vai chorar? Olha, o João não chove, tá? É claro que ele sabe! Com chocolate! Você sabe o que é que eu estou a dar chocolate? Padrinho bonito! Para quem não sabe, quando eu conheci o João no Instagram... Foi com chocolate! Eu estava a ter aulas e eu falei assim... Eu estou com muita vontade com o meu chocolate! Eu tinha acabado e eu conheci, tipo, a gente estava a trocar mensagens! Ele falou assim, tá bom, 5 minutos eu estou aí! Pior que, gente, eu saí da Camille e ele estava lá fora com um Twix para mim! A partir daí a gente nunca mais se deixou de falar e a gente ficou para ti! Que espetáculo! Do meu filho, exatamente! Que espetáculo! Pronto, nem a história dos chocolates vem de que realmente a nossa amizade começou com os chocolates! Eu acho que no mundo inteiro eu sou uma das poucas amigas do João, de verdade! Porque o João era muito bagaceiro, graças a Deus! Eu achei que ele tem uma namorada, tá? Eu estava a dizer, antes de isto parar a gente já tive que gravar umas 10 vezes! Então vai ficar meio esquisito! Acho que até o cenário mudou! Mas enfim! O João, né? Agora ele tem uma namorada! Então assim, tudo melhorou! E eu estou ansiosa para saber qual vai ser o sexo do bebê, gente! Porque, por acaso, não perguntei à minha cunhada qual era a perspectiva dela para o sexo do bebê! Mas eu sei que o Ilan, assim como a minha mãe, eles não dão opinião! Mas tanto eu quanto o João, a gente tem um feeling, né? Que é um rapaz! Só que eu tenho certeza que vai ser uma rapariga só para ser do contra, como eu já falei! E até a Kika, né? Fala muito isso! Eu já falei que a Kika tem uma missão! Que é no dia do cheio da revelação! Filmar a cara do João! Porque assim, se for uma menina vai ser muito engraçado! Porque tanto eu como o João, para a gente ser inseparável, a gente tem alguma coisa em comum! Que é carros! E o futebol, né? A gente gosta muito! A gente tem muita coisa em comum! Só que é tudo assim, muito Maria Rapaz, né? Ou seja, ou vai nascer uma Maria Rapaz ou vai nascer um rapaz! E pronto! Assim, eu quero muito ver a cara dele! Porque ele está muito firme que vê um rapaz! E se é uma rapariga vai ser muito engraçado! Mas pronto! Para vocês saberem, né? Se é menino ou menino, vocês têm que dar inscritos no canal! Porque dia 5 de 8 vai sair aqui no canal! Se é menino ou menina! E também dia 5 de Junho, lá no meu Instagram, Sara Dias Gomes, vai sair, logo ali no início da tarde, a revelação dos nomes! Pois é! Muita gente já sabe os nomes, mas está na história de que se basar o nome, eu sei exatamente de quem contou para quem quais eram os nomes! Mas pronto! Está tudo certo! E outra coisa que eu ia falar! Ah! Eu não sei bem em que parte ficou o vídeo, mas é isso gente! A nossa escolha dos padrinhos, a gente escolheu de coração mesmo! Serem pessoas que a gente quer levar pelo resto da vida! Eu quero que o João seja da minha família o resto da minha vida! Quero que a gente cresça, que a gente envilheça junto! Então é isso, né? Sei que o meu filho está muito bem servido, tanto como um padrinho como uma madrinha! Ele vai poder ir para o Brasil passar férias com a madrinha! Se ele quiser ir para Portugal passar férias com o padrinho, ele vem! Então assim, gente! Vai ser very international! Sabe? Porque são muito chicas! É chiquérrimos! E o batismo, pronto! Vai ser dependendo da situação onde a gente estará! Mas vai ser no início do próximo ano! No máximo até Junho ali! Como eu falei! E será que é em Portugal! Mas com a ambidata vai depender sempre do futebol! Gente, a minha vida só estava a dizer que tudo depende do futebol! Tudo depende do futebol! Tudo depende do futebol! Mas é isso gente! Hoje está um dia difícil para gravar vídeo! Mas aqui está o vídeo! Tá bom? E é isso! No meu próximo vídeo! Tá bom? Com esta difícil! Um beijo! Fiquem com Deus! Tchau!